E aí E aí Aí rapaziada já estamos no evento aqui em Monstro Vamos filmar uns caras ali velho Se liga no bagulho Se liga na boleta velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí É rapaziada acho que deu ruim Vamos ver se esse estrala rapaziada Vamos lá O cara ta segurando piazada Nossa que pneuzinho vai pro pau hein Vai fundir o motor rapaziada do Corsinha Nossa mano Esse cara é corajoso piazada Outro corcinha rapaziada cê é louco É louco velho É louco velho É louco velho Se nega no golzinho rapaziada Vamos ver se o bagulho estrala Olha esse cara mano doidão virou voltiva Ron ascense Tem ela no seu piso Vai merda Vamos lá tô O que é isso? Isso aí tem motor também. Isso aí tem? Nossa. Olha a mãozinha rapaziada. Mãozinha. Isso é louco. Olha a mãozinha. Olha a mãozinha rapaziada. Pega a gente aqui, pula! Agora fudeu! O buraco chegou! O que foi, mamãe? Ah, porra! Ah, porra! Será que é buraco? Ah, deve ser, hein? Será? É barulhão mesmo Vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos lá! Vamos lá! Côhum! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chega no brabo Nossa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti